Objetivo cumprido, primeira colocação geral dentro do que vocês estabeleceram para essa reta final de Campeonato Mineiro na fase de classificação, né? Sem dúvida, objetivo cumprido, a gente conseguiu a classificação geral. Acredito até que é pelo tropeço da Teletique e o tropeço da América Mineiro, onde foram partidas que a gente foi mais consistente, mas não conseguiu vencer. A gente teria uma pontuação mais larga, teria ainda passado com uma vantagem mais sólida, mas a nossa meta é voltar a vencer o Campeonato Mineiro, então era muito crucial a gente classificar em primeiro. Fizemos o que tinha que ser feito. A partir de agora é outro campeonato, tudo que a gente fez até agora ficou para trás. Analisar os erros e as coisas boas que a gente tirou para nessa fase final ser muito consistente e buscar o título. Marlon, todo mundo sabe que é um projeto que está se iniciando, né? Com o Nico, com as novas ideias. Hoje aí você já vai para frente, por dentro ali também, pela esquerda, aí entra o Vidalba. Como que é para assimilar tudo isso também em meio a competições? A gente já fez mais de uma função, né? Joguei de zagueiro, de ala, de ponta, então a gente está ali para ajudar. E a gente sabe que quando não vai na tática, não vai na leitura de jogo, vai na vontade. A gente tem que entrar dentro de campo e correr com essa camisa como se fosse o último dia de vida. É isso que a gente tem feito, esse é o espírito que a gente está colocando nessa equipe. Sabemos das nossas limitações, mas a gente sempre prega aqui o Cruzeiro como unidade, os jogadores entendendo aquilo que precisa ser feito. No clube onde todos os jogadores são protagonistas, não é apenas um, a gente sabe do nosso potencial. Sempre respeitando os adversários com um jogo agressivo, com um jogo onde você busca a vitória. Essa é a nossa meta, a nossa meta vai ser o Campeonato Mineiro. E para isso a gente vai correr cada vez mais para buscar aquilo que a gente merece. O torcedor não para de perguntar. Marlon renova, Marlon renova, Marlon fica, Marlon não fica. O que tem que faltar, o que está faltando? Já tem um bom tempo que a gente vem falando de renovação de contrato. Recentemente tive procura de duas equipes, acredito que boa parte de vocês da imprensa sabem quem me procurou. Eu tenho conversado com o Cruzeiro há um bom tempo, eu ressaltei também, acredito até em uma live com você, que quando eu vim do futebol turco para o Brasil, eu fiz um movimento bem drástico, não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto de vida, para encarar o projeto do Cruzeiro. Onde foi uma coisa que me beneficiou muito, eu estou muito feliz aqui. Se tivesse que fazer novamente, eu faria esse movimento. Até ontem eu conversei com o Pedro Martins, a gente teve uma conversa boa, onde acredito que as coisas foram para um rumo melhor. Onde eu disse para ele também que independente de estar recebendo sondagens de outras equipes, se de momento ainda a gente não acertasse a renovação, eu cumpriria o meu contrato até o final do ano. Eu dei minha palavra para ele que mesmo eu tendo a oportunidade de assinar um pré-contrato, eu não assinaria um pré-contrato com ninguém. E eu faço questão de estrenar isso aqui porque minha palavra é muito importante. Eu tenho compromisso aqui no Cruzeiro. Sempre fui um jogador que cumpriu os meus contratos, mas a gente espera sim renovar o contrato. As coisas estão muito bem encaminhadas. O Marlon está muito feliz no Cruzeiro, acredita muito no projeto. Eu estou muito feliz aqui, espero que a gente tenha um final feliz. Eu sei que enquanto isso não for concretizado, vou receber a sede de outras equipes. Diariamente o empresário tem recebido algumas ligações, enfim. Mas eu sempre dando prioridade ao Cruzeiro. A gente conversou com eles, a gente tem uma ideia muito similar do que a gente quer. O Marlon se vê aqui no Cruzeiro crescendo muito, ajudando o Cruzeiro também a conquistar, a voltar a vencer os títulos, que é o mais importante. Então eu espero que a gente consiga ter um final feliz aí e a gente consiga renovar e ficar no Cruzeiro por mais anos. Mais uns três aninhos só, tá tranquilo, né? Mais uns três aninhos, tá tranquilo. Ah, se quiser me dar cinco anos de contrato, tá bacana. Tá bacana, tá bacana. A gente vira e mexe ali, o pessoal pergunta pra mim, pro MP, se a gente já renovou o contrato ou não. É um jogador também que tá tendo uma série de outros clubes, a gente sabe, mas a prioridade dele também é ficar no Cruzeiro. A gente tá muito feliz aqui, cara. A gente tá tentando criar uma espinha dorsal, tá tentando trazer jogadores que estão identificados com o projeto, que se arrisquem com o projeto. Porque por mais que a gente receba muitas críticas, ou que muita gente fala que por algum momento o Cruzeiro tá no caminho errado, as coisas estão sendo muito bem feitas. A nossa diretoria, por muitas vezes até por vocês, por parte da imprensa, tá uma muita pancada. Mas vocês não sabem o quanto eles se dedicam, o quanto eles tentam fazer um futebol melhor pro Cruzeiro, proporcionar um futebol melhor pro Cruzeiro. Quem tá aqui hoje, às vezes, pode não ser o melhor pro clube, mas é as pessoas que estão tentando fazer o máximo possível. Então, quem tá no Cruzeiro hoje tem que encarar o projeto com unhas e dentes aí pra trazer o Cruzeiro de volta às vitórias. Muito bem, valeu. Tá aí o Marlon.